Oh, oh, salve, forte abraço da minha parte aí quadrilha Bruno da Praia na voz, é o Rirazinho SP Onde chega é fatal, igual veneno letal Tá freestyle original, salve pros irmão leal Na real, na moral, minha rima tem um que te conforta Freestyle que é foda e recalcado se incomoda Onde chega é fatal, igual veneno letal Freestyle original, salve pros irmão leal Na real, na moral, minha rima tem um que te conforta Freestyle que é foda e recalcado se incomoda O universo tão inverso, hoje brisa no meu verso Com Deus eu sempre converso, olha e meço e me estressa De olho aberto sempre esperto, separando o errado do certo E acompanha bem de perto, recalcado o que quis e regresso Tô pro progresso e me forte é só sucesso Tranquilão na boa com o recalco eu nem me estresso Tirando onda eu atraco no novo onda Na praia de ponta a ponta com as morenas de responsa Que não resiste quando tá louca de whisky Vem com nós naquele pique em barca na mente e subiste, vixe E assim nós brinda fumando em skunk da gringa Com a morena mais linda que é do trecho e é bem-vinda Que puta insana, garota de programa Se amarrar na fuma, na grana e vem pra minha cama Onde chega é fatal, igual veneno letal Freestyle original, salve pro Simão Leal Na real, na moral, minha rima tem um que te conforta Freestyle que é foda e recalcado se incomoda E onde chega é fatal, igual veneno letal Tá freestyle original, salve pro Simão Leal Na real, na moral, minha rima tem um que te conforta Freestyle que é foda e recalcado se incomoda E os recalcado se incomoda E nós tem um que te conforta ali que é foda e recalcado se incomoda Só do simples fato de eu ser maluqueiro da favela Não me igualo, não pago pó pra ninguém Vejo vários olhos gordos, falcatrua Invejoso que fala que é Amigo e nas costas não quer meu pé Vários faixante, vários falso, várias fita Vários oportunista, vários papo deselegante Vários olhos gordos, vários cuidar da minha vida Porque minha luz é brilhante, brilha mais que diamante Isso é a humildade que me faz caminhar Hoje cê pode ter, mas amanhã pode faltar Não haja na ganância e nem no seu próprio ódio O homem lá de cima não deixa nada passar Basta você querer que as minhas palavras concordarem Enxergar os seus atos e se for no seu lugar Tá pensando que dinheiro vai comprar a mancada Se tá pensando isso, cê tá na barca furada Tô batendo no ódio com amor Cês podem me feirem que eu nunca vou guardar rancor O homem lá de cima me faz enxergar Eu sei bem quem é contra mim, os que tá aí pra sumar Tô batendo no ódio com amor Cês podem me feirem que eu nunca vou guardar rancor O homem lá de cima me faz enxergar Você bem é contra mim, os que tá aí pra sumar Vai, vai Cês bem é contra mim, os que tá aí pra sumar É o bruninho da praia, DJ Feijão vai no bicho Onde chega é fatal, igual veneno letal Tá freestyle original, salve pros irmão leal Na real, na moral, minha rima tem o que te conforte Freestyle que é foda e o recalcado se incomoda Onde chega é fatal, igual veneno letal Freestyle original, salve pros irmão leal Na real, na moral, minha rima tem o que te conforte Freestyle que é foda e o recalcado se incomoda Salve, forte abraço da minha parte aí quadrilha Bruninho da praia na voz É o Reirazinho SP Salve, eu tô junto com o DJ Glenn